Eu não corro rápido, eu já corri mais rápido. A cada ano, corro mais devagar, mas continuo correndo. Eu também nado e pedalo, mas o que eu mais gosto é correr. Gosto de correr no asfalto, gosto de correr no mato. Quando eu corro, eu resolvo o problema. O que eu digo que eu vou fazer? Penso na vida e tem ideias. Eu corro, eu não corro rápido, eu já corri mais rápido. A cada ano, corro mais devagar, mas continuo correndo. A cada ano, corro mais devagar, mas continuo correndo. A cada ano, corro mais devagar, mas continuo correndo. A cada ano, corro mais devagar, mas continuo correndo. Eu já livo, eu já livo. A CIDADE NO BRASIL